Olá galera, me chamo Bruna Azevedo e eu estou aqui hoje na mata, não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, mas eu estou aqui na mata atlântica e eu queria dar algumas dicas para vocês, eu vim aqui buscar uma isca e vou dar umas dicas de segurança para vocês, tá pessoal? Como vocês podem ver eu estou com perneira, isso aqui é uma perneira muito boa, inclusive é uma que tem laudo contra picada de cobra, por baixo da perneira eu estou com bota, bota sete léguas, tá pessoal? E na mão estou com uma luva grossa aqui, porque às vezes na isca galera, tem aranha, um rapaz relatou hoje mesmo em um grupo de watts que foi retirar uma isca e tinha um escorpião grudado na parte de trás dela, tá? Então, mexer em isca em mata fechada, a gente pode correr o risco aí né, de ser mordido por algum animal, por algum inseto aí, um escorpião, uma aranha, eu tenho um amigo meu aí que teve um acidente também com aranha marrom no mato, abriu uma úlcera aí na pele dele, então tem uns bichos bem perigosos, viu galera? Então, outro item dispensável também é o facão né pessoal? Facão aí para a nossa proteção né? Essa região aqui que eu estou andando é uma região que tem onça parda, mas a sussuarana ela não é nem o problema aqui, o problema aqui é que tem onça pintada também, para quem não sabe, ó, teiono de aranha aqui, para quem não sabe pessoal, Mata Atlântica tem onça pintada, São Paulo é o local com maior incidência de onça pintada de toda Mata Atlântica, nem na Mata Atlântica da Bahia tem tanta onça quanto em São Paulo, o pessoal pensa que em São Paulo não tem bicho, aqui tem muito, tá? Então, além de me preocupar com as jararaca, as jararacuçu, eu ainda tenho que me preocupar com onça, ó, isso aqui é um buraco, ó, isso aqui é a paca que faz, ó, vou mostrar para vocês aqui, está vendo esse barro aqui, ó, isso aqui é a paca que faz, ela vem, fuça, é, na hora que eu estava vindo para cá pessoal, eu vi um viado na estrada, então aqui é uma região que tem bastante animal, tá? Estou chegando aqui na isca, aí galera, ó, olha aqui, ó, olha que beleza aí, as tubuna aí, ó, tá vendo? Olha o tubão, olha o tubão, galera, essa captura aqui foi do final do ano passado e a gente já está no final de março, então ela já está aqui tem três meses, se vacilar tem até mais tempo, tá? Então o que eu vou fazer agora? Vou retirar o tubo de cera dela e vou colocar uma telinha, tá? Só um minutinho aqui que eu vou pegar o material Bom, rapaziada, eu tirei a luva da mão direita, né, para poder gravar, porque senão eu não consigo pausar o vídeo Então aqui tem um elástico, aqui tem uma telinha, uma redinha, né, e aqui o estilete que eu vou cortar o tubo de entrada dessa tubuna aqui Beleza, galera? Então, ó, eu chego aqui, faço o corte aqui, ó E antes também, né, sempre dá uma olhada, pessoal, se não tem aranha, se não tem escorpião, porque às vezes tem sim, viu? Ih, rapaz, o tubo dela caiu, vou buscar ele É importante, é importante a gente guardar o tubinho dela, pessoal Pra quando chegar em casa, tá devolvendo, né, pras bichinhas aí Então eu vou deixar o tubinho dela, deixar o tubinho dela aqui E agora eu vou, vou prender a isca aí Então o que que eu vou fazer? Eu vou botar a tela aqui, galera, e fechar com o elástico, tá? Eu só vou pausar o vídeo aqui pra gente poder fazer isso direito Pronto, pessoal A isca já tá fechadinha, tá? Então agora eu vou segurar e cortar ela, beleza? Cortar aqui, ó, as amarrações E vou tá retirando essa isca aqui Como a gente já tá no outono, daqui a pouco vem o inverno Então eu não vou deixar uma isca no lugar Geralmente quando eu retiro uma isca, eu deixo outra isca vazia no local Porque normalmente, todo ano, elas enxameiam no mesmo lugar Então eu só vou retirar Daqui um tempo aí que eu vou voltar aqui pra botar outra isca nesse local aqui Mas hoje eu só vim pra retirar mesmo, tá? Então eu vou pausar o vídeo aqui Pra eu poder fazer o corte E poder retirar a isca Pronto, rapaziada A isca é retirada Beleza? Uma coisa importante, galera É que a gente sempre tem que manter a isca na mesma posição que a gente retirou Entendeu? Por exemplo, essa isca aqui, ela tava em pé Então eu vou transportar ela em pé Até em casa Chegando em casa, eu vou amarrar ela num tijolinho No lugar, no local definitivo E ela vai permanecer em pé até a transferência A gente nunca deve tombar a isca Porque pode gourar os discos verdes, tá? Então, se a isca estiver deitada, você vai transportar deitada Ou você vai tirá-la deitada Se ela estiver em pé, você vai transportá-la em pé Se ela estiver na diagonal, é assim que você vai transportar e por aí vai A gente sempre mantém a isca na posição que ela tava na árvore Beleza, pessoal? Então agora eu vou dar uma pausada aqui E eu vou verificar uma outra isca ali Bom, rapaziada Ui, tô tremendo um pouco aqui Porque eu tô sem energia já Andei muito no mato hoje Mas aqui é uma isca de mandaçaia, tá vendo? Então eu vou retirar ela agora também, pessoal Pra mim dar uma olhada no peso dela Tá? Se ela estiver pesada, eu vou levar pra casa Se ela estiver... Opa! Escutei um barulho aqui no mato Se ela estiver leve, eu vou amarrar ela de novo Tá? A outra isca tá aqui, ó Tá aqui na minha mão aqui Fechadinha, bonitinha Beleza? E agora eu vou dar uma olhada nessa isca aqui Se ela estiver boa pra me levar embora Eu vou levar Então Vou encostar a outra isca aqui Certo? Facão sempre perto Porque nunca se sabe, né, galera? A gente tá aqui sozinho na Mata Atlântica Um lugar com Com muito bicho Tô até comendo inseto aqui E agora eu vou fazer o mesmo procedimento Vou fechar Vou dar uma olhada no peso Se tiver boa pra levar Eu vou levar embora Beleza, galera? Bom, galera Segunda isca fechada Agora Eu vou guardar elas, né? Eu vou levar embora E é o seguinte Deixando mais uma dica pra vocês Quando você estiver andando na Mata, pessoal Vocês sempre prestar atenção Não só no chão Como Onde vocês estão botando a mão também Certo? Por exemplo Aqui tem um barranco Aqui não dá pra ver Tá? Mas aqui tem um barranquinho Que eu vou ter que subir Ó Então é o seguinte Se eu for botar a mão num tronco Pra me apoiar alguma coisa Eu sempre tenho que olhar antes, pessoal Porque pode ter aranha Pode ter cobra Cobra não fica só no chão, tá? Então Mandamento da Mata Sempre olhar pro chão Sempre olhar Pra cima Pros galhos Aonde você vai passar seu corpo Você tem que olhar Pode ter aranha Pode ter escorpião Pode ter cobra Pode ter lagarta Aquela lonômia, né? Aquela lagarta Manda pro hospital Então A gente tem que tomar sempre cuidado aí Certo? Então é isso aí, pessoal Minha mochila tá aqui E é como eu falei Perneira sempre Bota também Eu gosto de usar perneira Por cima da bota Porque só a bota Talvez não segura Uma serpente muito grande Muito poçante Uma urutu cruzeiro Uma cobra desse porte Pra quem Mora em região também De surucucu Eu acho que a bota Sete léguas Sozinha não segura não Então é bom a gente ter Uma perneira também, tá? E eu sempre venho também Com calça Com Camisa de manga larga, né? Porque se eu roçar no mato E tiver uma lagarta Eu não me queimo Já tive colega Que se acidentou aí Feio com lagarta na mata Então é isso aí, pessoal Não vou ficar enrolando Mais muito aqui, não Agora pegar minhas coisas E partir Então ficam essas dicas Aí pra vocês Sobre como retirar isca À noite Na mata Tem gente que Que me relata aí Que Ah, eu vou Cinco horas da manhã Retirar isca, não sei o que Pessoal, pelo menos lá em casa O que eu notei É que assim Antes de clarear o dia Às vezes Já tem mandaçaia saindo Já tem tubuna saindo Então Eu prefiro Buscar as iscas Somente à noite Eu não gosto de buscar Isca de dia, não Pra mim Perde muita campeira E eu prefiro Fazer isso daí Beleza? Então É isso aí, rapaziada Me desejem sorte Aí na volta Porque eu vou precisar Porque aqui é uma região Que tem muita cobra Muita onça Tem de tudo aqui Como eu falei pra vocês Na hora que eu tava vindo pra cá Eu vi um veado na estrada Então aqui tem veado Aqui tem anta Aqui eu já vi um monte de bicho já Beleza, pessoal? Então é isso aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau! Tchau!